Os trabalhos estão sendo executados das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde para implantar 21 quilômetros de rede de esgoto no bairro Velha, na rua General Osório, no trecho entre a rua Freistanis Lauchete e a rua João Pessoa, além da rua dos Caçadores até a rua Divinópolis e algumas transversais. O que falta é fazer as obras nas vias que são os coletores principais e há o impacto no trânsito. O exemplo é essa frente de serviço, que a gente está trabalhando em meia pista e a proposta é a gente sempre tentar trabalhar em meia pista com o local bem sinalizado. A obra só deve ser concluída em dezembro de 2019, quando a cidade vai atingir o índice de 44% de cobertura. Até lá, o motorista deve ficar atento à sinalização e às possíveis alterações no trânsito. Com certeza, respeitar a sinalização, reduzir a velocidade, tem equipamentos, pessoas, topografia, há uma movimentação fora do comum na região, então é sempre importante a atenção de todos os motoristas e pedestres também. Em outro local, na rua Paris, na Itopava Norte, a empresa faz a reconstrução de uma calçada e foi preciso reduzir o espaço de uma das pistas. Esse serviço também está sendo executado em horário comercial e deve ficar pronto até o final desta semana. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.